Um policial militar teria executado o ex-secretário. Dois empresários seriam os mandantes. Eles foram detidos ontem pela manhã. O crime aconteceu em março deste ano. Ricardo Joaquim foi morto a tiros durante uma reunião do PPL. Os nomes dos suspeitos e a motivação para o assassinato não foram divulgados. O caso corre em segredo de justiça. As investigações continuam. Em visita à região, o governador Geraldo Alckmin comentou as prisões. Todos os informes são de que o caso está caminhando para estar totalmente esclarecido. Foram aí meses e meses de escuta telefônica, de gravação, de investigação cuidadosa, séria, discreta, mas muito eficiente. O que a sociedade deseja? O esclarecimento do crime, as razões do crime e a prisão dos raios.